tudo bem com vocês espero que sim a gente está tudo bem graças a deus é hoje o vídeo vai ser diferente hoje a gente tá indo aí na casa lá do meu pai mas minha mãe é isso e vamos fazer filmar pra vocês aí a gente indo pra lá certo acompanha aí é uma parte de pista e outra estrada de chão mesmo de barro como alguns falam de barro desde já quem for novo já se inscreve ative o sininho e chega fortalecendo com aquele joinha pra estar ajudando a gente conto com a ajuda de todos vocês hoje o vídeo vai ser uma aventura né a gente vai falar pegar um trecho um pouco de estrada meio ruim só que aí o pessoal eu acho que eu e eu que deram uma ajeitada um pouco lá né então hoje vai ser isso tá aqui eu e minha esposa né quem não me conhece aí tá chegando novo eu sou o Murilo Fernandes tô com a Suene aqui Fernandes também né e vamos lá pra casa do Marcinho Fernandes a gente mora lá junto com meu pai e minha mãe né isso aí pessoal vamos lá aqui pegar uma partinha aqui na estrada estamos chegando perto da estrada a gente vai pegar agora um pouquinho mais de um aqui é você não vê a diferença né e quando aqui é boa só conta essa pista aqui boa que é a picha de paraíba aqui de Conceição a Mauro aqui tem um raçudinho ali ó cheio de água e aqui graças a Deus esse ano foi chuvada foi boa né esse aqui é isso aí é verdade eu pensava que esse é um ano aí cego né inicio meio devagar a chuva mas depois graças a Deus eu mandei mais uma chuvinha melhorou mais e aí então tá aí logo na frente a gente vai tá entrando aí na estrada de chão e aí pessoal aqui nós já estamos aqui na estrada de chão na estrada de bala como muitos falam na estrada de terra estamos aqui já mais próximo ponto mas a gente tem uma caminhada toda aqui pra lá ainda hein aqui o começo ainda é um pão noelhão assim e aí a gente vai lá e aí a gente vai lá e aí Vai balançar um pouco até as escadas Aqui vai subir de cabelo também Tá lá? Vai subir de linha Boa linha Aqui tem uma furia boa Vai subir lá no cenário Tá vendo meio pisado aí Tem uma buzinhada pra alertar ele Não tem senão Vai ver que é possível mais Escrevido Aqui a semeja é bem movimentado Pessoal mesmo de tamanho Às vezes o pessoal vai mais para as escadas das maias É isso aí Não tem que ver com a escada Não tem que ver com a escada Seleza, né? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí